Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, só lua e estrelas, eu sou Cristal, a tua cigana do amor. E hoje nós vamos trazer um vídeo, é um tema que há bastante tempo já não faço, mas hoje eu resolvi repeti-lo, porque as pessoas me pedem, e como ele é muito, assim, nas consultas particulares, ele é sempre muito perguntado, como estão as energias e os sentimentos dele hoje com relação a mim? O que ele sente de verdade hoje por mim? Como é que está a coisa? Eu trouxe outros vídeos parecidos, mas não exatamente esse tema, então estou trazendo novamente para você. Nós vamos trazer hoje Santa Sara Kali, Vovó Cigana e Cigana Cristal. Nós também vamos fazer a nossa oração dos 21 dias, né, que nós estamos aí conversando com Deus para vivermos um grande amor. Na verdade, vocês só estão concretizando esse pedido, né, contratando para a alma de vocês, querendo cumprir a missão no amor. Durante os 29 dias do mês de fevereiro, eu profetizei e fiz todas as noites, todas as madrugadas, né, para mim era madrugada, para grande parte de vocês, para alguns era de manhã no Japão e aqueles lados, né, China já era de manhã, mas Brasil e outros lugares aí, América Latina em geral era ainda início de noite. Mas todas essas madrugadas eu fui no canal e orei esta oração para os meus queridos seguidores. Eu também fiz a oração com relação com relação às finanças, que eu faço todo mês, sempre faço a das finanças e mais uma. E a que eu faço, estou fazendo no mês de março, eu vou trazer para vocês fazermos todos juntos aqui nos 21 dias para concretizar. É isso. Às vezes eu falo as palavras, mas não sabem o que eu queria dizer em português, peço desculpas, né, mas já estou muito tempo longe do Brasil e acabo que minha língua já não é assim. Eu só uso aqui no YouTube, porque meus filhos ou falam holandês ou inglês e eles também sabem falar um pouco de português, mas a gente acaba que relaxa mesmo, né, e acaba esquecendo. Vamos lá? Eu vou baixar a câmera, vou fazer junto com vocês esta linda oração. A oração, em algumas orações até tenho postado isso, né, a oração ela tem um poder muito forte no nosso subconsciente. A cada palavra que nós dissemos em oração, nós profetizamos para nós, né, nós cocriamos para nós aquilo que a oração diz. Então, até na oração, nós temos que medir bem as palavras. Nós conversamos com Deus, nós temos a força divina que é incrível, e do lado disso, nós temos o nosso subconsciente que vai anotando. É um computadorzinho, né, e tem uma hora que acontece. Vocês já devem ter percebido para aqueles que são cristãos, né, e rezam o Pai Nosso, por exemplo. Cristão, para mim, é todo aquele que Martin Luther, presbiteriana, católica, e as igrejas aí, as evangélicas modernas aí, eu não entendo nada, não sei. Mas todo aquele que acredita em Jesus Cristo, creio que reza o Pai Nosso, né, e lá no final a gente diz, livrai-nos de todo o mal, amém. A gente está todos os dias pedindo que Deus tire do nosso caminho aquilo que está nos fazendo mal. E você pode ver quanta coisa, quanta coisa a gente é liberada, é libertado, é livrado, né? Não só de pessoas, livrai-nos de todo o mal, amém. Isso é muito forte. Vem comigo e vamos à nossa oração, então, para vivermos um grande amor. Ó divino e poderoso universo, eu me entrego completamente a ti neste momento. Coloco meu amor em tuas mãos. Confio de que tu és a fonte de todo amor e bondade. Com toda a minha fé e força, entrego a ti os desejos mais profundos do meu coração. Deus misericordioso e compassivo, ouça minha prece e minha confiança em ti. Eu creio firmemente que estou destinado a viver um grande amor. Um amor que me preencha e me faça vibrar de alegria e felicidade. Acredito com todo o meu ser que mereço o melhor que o amor tem a oferecer. E confio plenamente em ti para guiar-me ao encontro deste amor. Que seja alguém cujo coração se alinha ao meu e que juntos possamos caminhar na luz da tua graça. Que cada passo que eu der seja um passo em direção a esse amor. Que minha jornada seja guiada pela tua sabedoria divina e que eu me permaneça aberto e receptivo às tuas bênçãos. Que eu me lembre sempre do poder da gratidão por cada experiência que me ensina e me prepara que está por vir. E que eu nunca perca a esperança ou a fé no teu amor. no amor que está reservado para mim. Deus, com humildade e confiança, entrega o meu coração ao teu cuidado. Sabendo que no tempo certo e da maneira mais perfeita, tu me abençoarás com o amor que tanto desejo e mereço e mereço. Eu creio e espero no seu tempo. Que assim seja, que assim se faça. Amém. Santa Sara Karen, vovó cigana e cigana cristal. Quais os verdadeiros sentimentos desta pessoa hoje? Como estão também as energias? Nós vamos ver, inicialmente, as energias do pensamento desta pessoa. Gente, hoje à tarde tem aquele vídeo maravilhoso que vocês esperam sempre. Previsão amorosa semanal. Eu já deixo o encontro marcado com você lá. Também quero convidar você que é novo por aqui, que se inscreva no canal. Não perca nenhuma notificação dos novos vídeos que vão para o ar. E também agradecer o seu joinha e o seu comentário que contribuem para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Eu bendigo o nome de cada um de vocês. E todos aqueles que, de alguma forma, estão aqui deixando o joinha, comentando ou se inscrevendo, nas madrugadas eu venho para as orações e abençoo o nome de cada um. A estatística me mostra os likes, me mostra os inscritos e me mostra cada comentário. E aí fica gostoso, né? Porque a gente se conecta, troca energia, né? É incrível, é maravilhoso. Eu vou trazer uma mensagem final aqui. Deixa eu pegar. Ai, deixa eu achar aqui, Lorde Ganesha. No vídeo de domingo eu gosto sempre de trazer Lorde Ganesha no final. Mensagem final do Lorde Ganesha. Domingos, também sempre trago Santa Sara e Vovó Cigana. Cristal, essa leitura só vale se eu ver hoje? Não. Como todas as leituras, elas são atemporais. Elas são para você o dia que elas chegam até você. Vou separar o terceiro beck, cigana cristal. O segundo beck, Vovó Cigana. E nós vamos começar com o primeiro beck, Santa Sara Kali. A mensagem do pensamento é a papisa. Essa é uma pessoa que acredita... A papisa tem uma energia de almas, né? Essa é uma pessoa que acredita de verdade na possibilidade da realização do amor de vocês, da história de vocês, tá? Quando vem a papisa, ela nos leva a fé, a oração, né? E as bênçãos. Então, o pensamento desta pessoa, ela realmente acredita na possibilidade de construir um relacionamento sólido ainda com você. Independente de vocês estarem juntos, afastados, independente do que tenha acontecido, o pensamento é de alguém que pensa em realizar algo. Aqui, o sentimento nos mostra a energia do carro. Meu Deus, como eu quero vir até você. Essa pessoa acredita que vindo até você tem como resolver a questão, tem como conversar, tem como se acertar, né? Então, aqui a gente já vê algo muito positivo nesta energia. Tanto do pensamento, que é a pureza, a papisa, a oração, a fé, e o carro, que é o movimento, né? O desejo do coração é vir, é procurar por você. E o pensamento, no pensamento, esta pessoa realmente acredita que ainda é possível construir algo entre vocês dois. Santa Sara Kali. Os caminhos de vocês estão abertos. Pois este amor é muito profundo e com o afastamento ou com o passar do tempo, independente de estarem afastados ou não, este amor apenas se solidificou cada vez mais. É um amor que ficou mais forte, que ficou mais intenso da parte dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela está na tua linha de destino, caminhos abertos. Aqui nos mostra a lua, a carta da carta. É nas noites, quando se sente só, que bate o desejo incrível de te mandar uma mensagem. E isso vai se concretizar, tá? Aqui eu vejo você, a mudança. Essa pessoa, o sentimento dela, a árvore já mostra. Mostra que essa pessoa, à noite, pensa muito em vocês. É nas noites que ela sente mais a falta. São momentos de sofrimento para essa pessoa. Essa pessoa, ela pretende, inclusive, a ter um relacionamento mais sólido com você. E ela vai te mandar uma mensagem. Essa pessoa tem a certeza na vida dela, independente, se vocês estão juntos ou não, mas hoje ela tem a consciência, nos sentimentos de hoje, de que, estando com você, muitos dos problemas dela se acabam. Ah, então, é uma pessoa interesseira? Não. Porque ao teu lado, ela sente paz, ela tem alegrias e ela te ama. É a mais perfeita troca que pode haver num relacionamento. Paz, alegria, harmonia e amor. Então, essa pessoa, na cabeça dela, ela pensa realmente que, estando com você, todos os problemas vão por terra. Ela sente isso. Por que, Cristal? Porque ela te ama. E por que ela não está comigo, Cristal? Bem, esta é uma outra questão. Mas nem sempre as pessoas vivem aquilo que elas vieram para viver. Em um determinado momento de bobeira, a gente faz uma besteira qualquer e perde quem a gente mais ama. E aqui? Isso é bem notório. Vamos ver o que o cigano Vladimir quer nos falar. Então, aqui fica bem claro que essa pessoa, o verdadeiro sentimento dele ou dela por você hoje é um amor muito forte, um amor de almas mesmo. Um amor, como diz a papisa, essa pessoa pensa em você como pureza, como significado, com muita fé de um dia dar certo. E o coração pede que ela vá ao teu encontro. Tem reservado para você uma grande surpresa por parte dessa pessoa. Essa pessoa vai te surpreender, vai te procurar, vai te presentear de alguma forma. Talvez com uma mensagem, uma ligação ou até um encontro. Essa pessoa está... Coração dela pede muito que ela venha até você. A energia do carro. Aqui diz sim. O amor de vocês apenas se fortificou. Essa pessoa percebeu o não estar junto de você dificultarem muito os dias dela. Porque perto de você, ela sabe que tem todas as soluções. O carinho, o verdadeiro amor, o calor de um grande amor. Essa pessoa realmente entendeu. Nas noites de solitude, quando essa pessoa pensa em vocês, ela percebe o quanto você é importante para ele ou para ela. Ela entendeu a transmutação aqui. Gente, nós vamos trazer alguns links aqui. Aqui eu sinto uma energia de olho gordo, de intriga, de mal olhado. Eu vou trazer o benzimento para você. O primeiro link que eu vou trazer é o exercício de lei da atração, que é para todas as tiragens. Eu não falei no início da tiragem, estou falando agora. É aquele que diz assim, no vasto poder do meu pensamento. E o exercício que eu trago uma vez por semana também, que é um exercício de lei da atração forte para atrair dinheiro, né? Para o lado financeiro. E eu vou trazer hoje o benzimento. Porque eu estou bocejando direto. Ou seja, isso é mingua, é mal olhado, é inveja, alguma coisa. E eu pego a energia de vocês. Então, isso está em vocês. É preciso limpar. E o benzimento faz isso. Vamos adelante. Aqui, o fato de vocês estarem provavelmente ou afastados, ou não tão bem juntos, fez com que essa pessoa entendesse a importância que você tem para ela e o amor que ela tem por você. Essa pessoa tem sofrido muito. Fazer ela entender causou uma dor muito grande. Inclusive, medo de perder você. Medo de você não perdoar, de você não querer voltar, né? Olha aqui. Muito da tristeza, da angústia de vocês e da pessoa, neste momento, tem a ver com a inveja. Com essa raposa, ela tem uma energia pesada. Às vezes, a raposa vem como stalkear. Mas aqui eu sinto a raposa como uma energia muito negativa que está, talvez, até fazendo algum tipo de magia, alguma coisa para prejudicar vocês e a pessoa amada. Então, o benzimento aqui é muito, muito poderoso. Vem aqui uma mudança, uma libertação daquilo que prejudica vocês. Libertação, mudança, transmutação, transformação, né? E aqui é necessário que vocês dois tenham uma conversa e expliquem exatamente o que aconteceu. Mas eu recomendei muito, de forma muito fácil, né? O benzimento, porque eu sinto... Gente, chegou a fazer essa leitura, chega a me doer os braços e as pernas. Isso é energia muito pesada aqui. Rato e raposa, hein? Aceite o benzimento. Olha aqui. Essa pessoa, ela vem falar com você. Ou ela vai mandar uma mensagem, ou ela vai te ligar, ou ela vai até você, tá? Então, o verdadeiro sentimento dessa pessoa é ela se conscientizou o quanto ela te ama e o quanto ela te ama cada vez mais. Ela também tomou consciência de que ela vai voltar para o teu caminho e vai te surpreender. As noites longe de você estão sufocando esse ser de luz, tá? Então, esta é a primeira leitura e nós vamos aqui. É preciso focar naquilo que você mais quer. Olha o rato aqui. Para que a dor não tome conta. Tá vendo esse rato? Aqui ele. Dá pra ver, né? Então, é preciso se focar, não deixar de lutar por aquilo que vocês querem. Não desistir, no caso, desta pessoa. Porque o verdadeiro sentimento desta pessoa é amor. Só que eu vejo essa energia externa e muito ruim, né? Então, vale a pena você orar, pedir proteção a Deus, fazer orações justas de Nazaré. Eu tenho tantas orações aqui no canal e cada dia eu sempre estou compartilhando com vocês, né? Então, presta atenção em tudo nas orações que eu recomendo. Elas são muito poderosas. Ninguém precisa fazer. Só quem quer faz, certo? Nós vamos ao segundo deck, a vovó cigana. Gratidão a Santa Sara. Vovó cigana, o quarto verde. A energia do pensamento desta pessoa é a energia do ermitão. Essa é uma pessoa bastante lenta, porém, uma coisa, você pode ter certeza. O ermitão, ele é o equilíbrio. Ele não é precipitado, ele não age no impulso, ele avalia e pensa muito. O ermitão, pra mim, sempre significa que tem volta. Essa pessoa, neste momento, ela deve estar de você ou afastada ou pelo menos um pouco diferente. Ela está pensando em uma solução para algum pequeno problema que possa estar havendo aí entre vocês ou até um afastamento. É uma pessoa que medita e procura soluções. A energia do sentimento é igual à imperatriz. Você tem uma importância muito grande pra essa pessoa, né? E ela quer muito, muito, muito o equilíbrio. É uma pessoa que procura por esse equilíbrio, né? O ermitão. E no sentimento, você é a pessoa perfeita. Essa pessoa vem em você, a rainha de ouros aí, né? A imperatriz. Né? Então, essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que ela tem muito... Olha... Da energia do imperador. Se ela te vê como imperatriz, é uma pessoa forte. Porque só enxerga uma imperatriz quem tem o gênio do imperador. Quem tem os traços do imperador. Vamos ver aí? Vamos ver aí? Os encontros, né? O jardim, sim. Essa pessoa, ela vem até o encontro ainda, tá? O verdadeiro sentimento dela é de ligação de almas. Amor de almas. A espiritualidade maior. A estrela que fala do amor de duas almas. Afins, compatíveis, gêmeas, enfim. O que vocês estão enfrentando neste momento? Pode ser distância, desacordo entre vocês. Falta de empatia de uma das partes. Rival, qualquer dificuldade entre vocês. Na verdade, é algo que vocês não poderiam ter evitado. Sabe por quê? Porque é algo espiritual. Faz parte do karma. É preciso limpar tudo isso. Aqui eu vou pedir pra você que você faça um exercício de lei de atração no vasto poder da mente, tá? Atraia essa pessoa. Porque eu vejo ela meio bloqueada, meio travada. Aqui, ó. O pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensa muito em vocês. É uma pessoa bem assim, sempre atenta a cada passo. O ermitão é o pensamento puro também. E aqui não é diferente. É uma pessoa que tá sempre ali. Olha aqui. Aqui vem ele. O urso. Com todos os traços de um grande imperador. A teimosia. Né? Por mais que no pensamento ele é como um ermitão. É doce, é compaixão, tem muita compaixão, é um grande sábio, né? Uma alma antiga, mas não precisa ser no biológico, tá? A alma é antiga. Essa pessoa, ela tem também um orgulho grande do imperador. O imperador, ele não aceita na vida dele nada além de uma imperatriz. Nem mais, nem menos. E quando aparece o imperador no jogo, é porque existe volta no relacionamento. Olha aqui. Esse grande imperador está sofrendo por você. Com você é diferente. Porque em você ele viu a imperatriz. A grande mulher. Aquela que ele não quer perder de jeito nenhum. Ele ou ela. Ele pode ter se afastado, ele pode estar brigado com você. Mas isso é inevitável. Porque todos nós viemos para este plano com carmas a cumprir. E esses carmas servem pra quê? Pra aprendermos a lição. Qual a lição? Não te valorizou como deveria ter valorizado. Tá? Ou não te tratou tão bem quanto você merece. Então, às vezes, ele mesmo se afasta e se questiona. Mas ele sempre volta. Ok? Então, este é o verdadeiro sentimento. Amor de almas. Tá? E sim, encontro de almas sem sombra de dúvida. Amor universal. Amor verdadeiro. Eis a lição. Vocês se encontraram para aprender uma lição. Talvez ambos, talvez só ele. Mas eu sinto, ele ou ela, eu sinto que a lição é para ambos. Um porque não valorizou. E o outro porque precisava aprender algumas coisas. Talvez não a confiar tanto ou alguma coisa nesse sentido. Mas, neste encontro de almas, tem uma grande lição embutida. Uma coisa certa, você tem uma aliança espiritual aqui, sem sombra de dúvida, eu disse. Aliança. Aliança espiritual. Aliança de amor. Aqui tem bastante sofrimento, tá? Tem dor do afastamento. Eu sinto, assim, muita tristeza e dor. Você pode também, se você aceitar, de bom gosto, meu, de bom grado, o benzimento, tá? E sim, absolutamente, isso que vocês estão sofrendo um pelo outro, talvez isso não esteja acontecendo, mas está no caminho de vocês e vai acontecer nos próximos dias. Esse sofrimento, ele pode ter, ele pode não, ele vai ser sanado, porque ele faz parte do caminho de vocês. Isso significa que vai ser curado. A energia será toda limpa, purificada. Vladimir também fala, o fato de você estar assistindo, assistir o vídeo e tal, enquanto você está conectado aqui no canal, as energias de vocês estão sendo trabalhadas, tá? Nunca esqueça disso. Energias sendo limpadas. A cura, a mudança e a transformação. Um ciclo que se encerra, um novo ciclo que se inicia na vida de vocês dois, tá? Isso tem a ver com você. Quais os verdadeiros sentimentos dele e dela hoje por mim? É uma pessoa que está calculando muito a forma exata, a forma melhor para se aproximar de você. E te ver como a grande imperatriz. Cristal, mas eu sou homem. Tá bom, então te ver como o grande imperador, tá? E quer você como parceiro de vida. Estes são os verdadeiros sentimentos desta pessoa hoje por você. As energias estão mudando drasticamente. Elas estão sendo curadas. Energias mudando drasticamente. As energias estão sendo curadas. Gente, é que é óbvio, óbvio, óbvio que vocês deram de cara com o ciclo kármico. Não tenho a menor dúvida. Mas as energias estão sendo curadas. Estão sendo transformadas, transmutadas. Vou pegar mais uma carta da vovó cigana e uma do Vladimir. Ou depois desta limpeza energética. Pureza, amor, fidelidade, amor de almas. Um novo início. Meus parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o povo cigano os bendiga. Deixa aí o teu joinha, o teu comentário. Para esses lindos ciganos, né? Se é que é de merecimento deles por parte de vocês. Nós vamos para o segundo deck. Não, perdão. O terceiro e último deck. A Bela Menina Cigana Cristal. Este é a Pedra Espírito de Gaia. A energia do pensamento desta pessoa hoje. É a energia da morte, da mudança, da transmutação. Esta pessoa quer mudar tudo. Quer que seja tudo diferente. Ela quer deixar um ciclo para trás. E começar um novo ciclo com vocês. O sentimento, a energia do sentimento. O ermitão. Olha, na outra sai o ermitão nesta. Aqui sai o ermitão nesta. No sentimento. Antes saiu no pensamento, agora no sentimento. É uma pessoa que age com muita cautela. É uma pessoa que não se joga em aventura. Com relação a você, pode até ser que essa pessoa já foi muito aventureira com outras pessoas. Mas com relação a você, ela leva a relação de vocês muito a sério. É uma pessoa que considera muito o sentimento por você. Você pode estar pronta, preparada. Porque vem uma mudança muito grande entre vocês. Essa pessoa vai te propor algo sério. O ermitão é uma alma antiga. Não costuma brincar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, eu leio. Eu leio todos os comentários, tá? Eu posso não comentar todos eles. Posso não colocar coraçãozinho, porque não dá tempo. Mas ler, eu leio. E aí, eu leio muitas vezes. Ai, Cristal, eu desisto. Faz dois anos, três anos que eu não acredito mais. Isso tudo é nada a ver. Tá bom. Dali a pouco, a pessoa pede para marcar a consulta comigo. Cristal do céu. Não é? Que a pessoa me perguntou, veio falar comigo e me pediu em casamento. E agora, o que eu faço? Coisas assim acontecem sempre no canal, né? E, ou então, ai, Cristal, ele me mandou mensagem depois de tanto tempo. Acontece que a gente vai, toda palavra que a gente fala, são coisas que a gente joga no ar. E o que a gente joga no ar, um dia acontece. E o que eu digo para vocês é porque eu vejo, está escrito nas estrelas. Tenho certeza disso. Eu posso dizer para você que tem aí 98% de acerto. Acerto, acerto. E os outros, desses 98%, 90% em menos de dois anos acontece aquilo que estou dizendo. É muito difícil, só se você não se conectar exatamente com o deck, se você não pensar muito na pessoa na hora da leitura, para não dar certo. Não é possível. Olha aqui, o amor de almas de vocês. Essa pessoa, ela pode estar dormindo com outra pessoa, pode estar em um relacionamento com outra pessoa. Mas o coração, a essência, o verdadeiro, continua fiel a você. O que vocês estão passando também é aprendizado kármica, é cura kármica. O renascimento, a nova fase. Vencendo as dificuldades, um novo amanhecer. Um ciclo que fica para trás, um novo que chega. Exatamente como no segundo deck, a terceira carta vem a carta da estrela. O amor de almas. Já dizia aqui também. Aqui, eu vejo que a pior parte, opa, a pior parte da tempestade já passou. Agora, as nuvens que vêm são brancas. Houveram raios e trovoadas. Já teve muito sofrimento. Agora, vocês estão aqui, no limite. E as energias sendo muito positivas. Vocês pediram, vocês oraram, vocês acreditaram. E a espiritualidade está atendendo o pedido de vocês. Vocês já passaram por muitas saudades. Essa pessoa sente uma dor muito grande quando ela pensa em você. Mas, não fique triste. Isto faz parte de uma cura kármica. Kármica. Vocês vão ser libertos desta dor. E aí sim, vocês estarão prontos para um novo período, para um novo ciclo da vida de vocês. E aí sim, essa pessoa vem procurar vocês. Mas, e aí, os verdadeiros sentimentos? Amor de almas gêmeas. Ou parceiras. Ou afins. Amor de alma. Ou reconhecer o outro. Eu quero mudar tudo. Eu quero começar tudo de novo. Mas, desta vez, eu quero algo mais sólido. Então, aqui fica bem claro o que vocês passaram. Só que, se vocês ainda estão em uma fase de sofrimento, a cura já está chegando. Porque as nuvens escuras estão perdendo força. Olha o quanto já foi o topo aqui. Agora estão perdendo forças. Dando lugar às nuvens claras. Você consegue ver, né? Vamos ver o que o cigano Vladimir quer nos mostrar aqui. Gente, de prática, uma vez por semana, eu trago um exercício de lei de atração para dinheiro. Hoje eu vou trazer esse link, tá? Vai ser... Deixa eu pensar... O segundo link, tá? Essa pessoa continua na tua linha, na tua vida. Claro, o limitão já fala disso. Não tem como não, né? Os caminhos estão abertos para viver essa história. Essa pessoa permanece. E esse amor de vocês está escrito, né? É destino. Aqui eu vejo que vocês sofreram. Ou a pessoa também sofreu. Bastante. Mas eu vejo que essa pessoa vem em encontro de vocês. Vocês vão... Principalmente atenta-se a isso. Vocês vão viver uma linda paixão. Depois do fim, né? Dessas nuvens escuras. O encontro e uma explosão. É um reapaixonar-se. É como se fosse no primeiro dia. Só que muito mais forte. Eu vejo, assim, o auge da paixão. Eu vejo vocês muito felizes. E agradeço a Deus. Este é o presente que você pediu. E está pedindo na sua oração. Aqui eu vejo o fim de um ciclo. De nuvens escuras. Vocês vão jogar fora a chave. E do outro lado desta porta. A felicidade espera por vocês. É o fim, literalmente, das dificuldades e das barreiras. Então, um novo início. E vocês, principalmente a pessoa totalmente curada. Pronta para viver essa história. Quando ela volta para vocês. Quando vem procurar. Ela já vai estar curada. O ciclo negativo passou. Então, procure perdoar. Não guarde rancor nem mágoas. Não faça com que esse pudim azede outra vez. Mantenha o doce, gostoso e suave. Isso tudo. Porque a espiritualidade está agindo ao favor de vocês. Ou seja, a grande maioria que já pediu tanto. Já orou tanto. Já está quase desistindo. Desista não. Porque no momento certo. Você vai ter essa pessoa ao teu lado. Porque ela ama você. Mensagem do Lorde Ganesha. Se vocês, por alguma razão, estão afastados. Foi para a proteção de vocês. Às vezes, eu até falei disso aqui hoje. Já no início do vídeo. A gente reza o Pai Nosso. Livrai-nos de todo mal. Amém. Se a espiritualidade agiu e separou há um tempo vocês. É porque vocês precisavam se libertar de algo pior que poderia ter acontecido. Mas agora, agora a pessoa vem curada. Aí é outra história. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E hoje à tarde tem previsão semanal. Eu te espero por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.